Nas mãos, Dona Elza segura um boletim de ocorrência de ameaça que fez contra o próprio filho. Ele fica fora de si, por causa da droga, ele pode até matar. Você tá entendendo? Aí ameaçando, chutando os trens, falando que vai pegar isso, que vai pegar aquilo outro, que isso aqui tudo é dele. A Dona Elza tem 61 anos, o seu Geraldo, 84, e decidiram pedir ajuda porque os dois são aposentados. E não aguentam mais ver o filho Eduardo vender tudo que tem em casa para sustentar o vício. Nós não estamos aguentando mais, sabe? Nós estamos sendo prisioneiros de nós mesmos. Quando ela sai, eu tenho que ficar em casa. Quando eu saio, ela tem que ficar em casa. Então, a casa não pode ficar sozinha. Tô querendo ajudar ele, pra ver se ele põe medo e muda de jeito, né? Mas ele não muda não, já penso. Tem dia que eu penso que já desisti, larga de mão. Segundo os pais, o Eduardo tem alguns períodos em que para de usar drogas, mas logo tem novas recaídas. Levendo aquele cálculo lá, pra tratar com o psicólogo, ele vai um mês, bonzinho, sabe? Ele vai, fica bonzinho. Só que aí depois ele acha que já sarou e para. E aí não tem quem leva ele de novo. Aí você para, aí vai e acontece isso aí, ó. Depois de conviver com o filho no mundo das drogas por 24 anos, eles têm só um pedido. A internação dele. Nós estamos precisando. Ela é doente, ela só vive praticamente deitada. E eu também doente, 84 anos, não tô dando conta de nada mais. Nós não temos condições de ficar com ele aqui dentro de casa, não, mãe. Ou leva aqui preso, ou leva pra clínica, pra algum lugar, porque como é que nós vamos ficar aqui? E aí